Abertura Otabu Nota Otabu Esses pés Que vocês estão vendo com os becos enc Campados São os Guerreiros da Vila Esses famosos Toninhos que está aqui alvaro Isto significa que você nos jogará Eei que licencio de lado, possibilita a recuperação de Ramos Delgado Rodal de Pelé, agora Toninho entrou para receber, enfiou, olha aí Olha a chance do Santos Guardou Certinho Certinho Toninho Inclusive nada Vai embora O Bandeira não marcou nada Só se desmarcar, Toninho Guardou Certinho Certinho Toninho em Maracanã